Oi, hoje então eu vim gravar a segunda playlist de metal pra vocês, houve bastante pedidos, eu fiz a primeira playlist pra quem não viu, vou deixar linkadinho aqui, tá? E muitas pessoas pediram pra fazer a segunda playlist, eu não sabia que tinha tanta gente que gostava e acredito também que a maioria das pessoas que caiu nesse vídeo foi meio que pesquisando e aí achou meu canal, enfim, e então como teve bastante retorno positivo eu vou gravar a segunda playlist, tá? E hoje é de uma forma diferente, eu só vou falar o nome da banda e o nome da música e vou colocar um trecho do clipe ou de algum vídeo que tenha música, tá? Não vou mostrar tal, eu cantando não, e hoje então são 10 bandas que eu vou indicar pra vocês, tá? E eu espero que vocês gostem. A primeira banda então é a The Cranberries, tá? Com a música Zombie Já a segunda banda é a Five Finger Dead Pushy e com a música Burn MF, tá? Ah, escreve MF, não sei como se pronuncia, mas vai estar escritinho aqui pra vocês e agora vai ter um trechinho do clipe pra vocês. Uma banda que eu conheci não faz tanto tempo, mas que eu gosto de quase todas as músicas da banda e espero ansiosamente pra que venham logo pro Brasil fazer um show, porque vai ser foda. A terceira banda então é a In This Moment com a música Sex Metal Barbie. É também uma outra banda que eu acho muito, muito, muito boa. É a vocalista, ela tem toda uma característica, ela lembra muito a Lady Gaga pra mim, ela é loira e é meio macabrona, assim, eu acho muito da hora. Ela tem uma voz muito foda também, eu gosto demais da banda. E fica um trechinho do clipe pra vocês. A outra banda não é tão metal assim, tem outras bandas aqui também que não é tão metal assim, mas é tudo que eu gosto englobado num vídeo só com título de metal. Então a outra banda é Outer Bridget, e a música se chama In Loving Memory. A outra banda é A Device, que é tipo um projeto do vocalista do Disturbed, tá? Então é uma outra banda, a parte que ele tem, que é maravilhosa também. E a música se chama You Think No, tá? Espero que se pronuncie assim. A outra banda então é a banda Alesana, que é uma banda que tem muito scream, ou que eu gosto bastante. E a música se chama Apology. A outra banda é a Esquim Alexandria, também faz muito, muito tempo que eu conheço essa banda. E acompanho também, não sou muito fã, aquela fã que sabe tudo, mas eu gosto bastante das músicas. E a música então é a The Prophecy. E a outra banda então é a Trivium, tá? Que é uma banda que eu também não conheço faz muito tempo, mas que eu gosto bastante, não de todas as músicas, mas da maioria, eu gosto bastante. E a música que eu escolhi pra vocês então é a Sugar. Outra banda então é a Bullet For My Valentines, e a música é a Venom. Também é uma banda que tem muito scream, é uma banda que eu conheço já faz um bom tempo. E não acompanho tanto essa banda, mas essa música é uma das preferidas minhas da banda. E essa música então pra mostrar pra vocês. A última banda então é a Suck Puppies, e a música é All The Same, tá? E é uma banda que não é tão pesadona não, mas é uma banda que eu gosto demais das músicas. Eu conheço já faz uns dois anos, e ouço bastante, eu gosto de praticamente todos os CDs da banda. Então queria indicar pra vocês também essa banda. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado dessa seleção de 10 bandas pra vocês. Me deixem também dicas de outras bandas e tal, que eu gosto também de conhecer bastante bandas novas. Dúvidas, críticas, sugestões aqui embaixo nos comentários. Link de todos os clipes vai estar aqui na box de informações, e também no post do vídeo, que é o primeiro link aqui, na box de informações. Me sigam também nas outras redes sociais, que eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês. E é isso então, até o próximo vídeo. Tchau.